Muito bem pessoal, muito boa noite a todos, Lucas Pena aqui falando com vocês através do nosso canal Tenha Metas. Hoje eu vou trazer um assunto interessante que é a Magazine Luiza, tá? A Magazine Luiza eu quero falar um pouco dela com vocês, tá? Quero fazer um vídeo diferente. Eu vou fazer esse vídeo trazendo uma informação muito importante sobre a Magalu e depois a gente transforma em análise rápida. O que vocês acham, tá? Então vou falar um pouco dela, a movimentação de hoje. Tem muita gente me perguntando, pô Lucas, o que aconteceu com a Magalu? Meu Deus, perdi dinheiro, meu Deus, o que está acontecendo? A gente vai comentar um pouco mais neste exato momento, tá bom? Mas antes peço para você entender que eu não estou trazendo aqui nenhuma recomendação de compra nem de venda. Peço para você deixar o seu like, se inscreva no canal se está chegando novo ou nova aqui para acompanhar o nosso trabalho, tá? E também compartilhe o nosso trabalho com os seus amigos, fechou? Vambora, vamos falar da Magazolha. O que aconteceu hoje com a Magazine Luiza, Lucas? Ontem ela estava a mais de R$100, hoje em R$25. O que é isso? Vamos lá pessoal, para quem está chegando novo no mercado, vamos entender essa movimentação da Magalu. Não só da Magalu, mas tem um mecanismo na Bolsa de Valores, tá? Onde a empresa pode tomar a decisão de desdobrar, conhecido como Split, ou agrupar as suas ações, também conhecido como Implit, tá? E esse mecanismo serve para tornar mais acessível um determinado papel, aumentar a liquidez desse papel e diminuir a volatilidade, tá? Dependendo ali dos papéis que estão na casa de centavos, e aí existe o agrupamento que é o Implit, tá bom? Então, essa tomada de decisão não é assim, a empresa não vai acordar amanhã e falar assim, ah, vou fazer o desdobramento, ou vou realizar o agrupamento. Não, isso é realizado, né? Tem a Assembleia com ali a gestão da empresa, com os principais acionistas, e a Assembleia Geral, ela decide se vai ocorrer ou não vai ocorrer o desdobramento ou o Implit, né? O desdobramento ou o agrupamento das ações. Quando que acontece o desdobramento, primeiro, vou falar do agrupamento, tá? Quando que acontece o agrupamento, o principal objetivo é para diminuir a volatilidade do papel, tá? Aquele papel que está ali em um real ou centavos ali, fica aquelas oscilações, até o papel fica em leilão, várias vezes ao dia entre leilão, leilão, leilão. Por quê? Porque tem uns mecanismos ali da Bolsa, né, que param as negociações, tá? Por exemplo, se o papel oscilar mais de 10% trava. O papel que tem ali 50 centavos, ele oscilou mais de 5 centavos, ele trava. Por quê? Porque 10% do que foi, ela é a última movimentação. Então, tem alguns mecanismos, né, de proteção para o efeito manada, onde a Bolsa bloqueia para as negociações, que é o que a gente chama de leilão no meio do dia. Então, o papel entrou em leilão, as ordens estão paradas, ninguém consegue executar. Você consegue enviar a ordem, mas o papel não... Não, as suas ordens não são executadas, tá? Aconteceu hoje com o Domo, MMX, aí ficou o dia inteiro em leilão, tá? Por causa disso, por causa dessa volatilidade. Então, o agrupamento, a empresa, ela decide trazer o agrupamento, quando ela está ali, é a centavos. Ou seja, ela vai fazer o agrupamento de várias ações. Vou dar um exemplo. Uma empresa que esteja custando R$ 1,00. Vamos supor que você tem mil ações dessa empresa. Ou seja, mil ações dessa empresa a R$ 1,00. Você tem um total investido nessa empresa, R$ 1,00, certo? Então, mil ações a R$ 1,00, total investido R$ 1,00. Quando ela vem e faz o agrupamento, se ela anunciar, nós vamos fazer o agrupamento 10 para 1. Quando você traz esse agrupamento 10 para 1, ou seja, você vai pegar essas mil ações, elas vão se transformar em 100 ações. Lucas do céu, eu perdi ações no mercado? Não, porque aí você tem um preço unitário dela que estava a R$ 1,00, ele sobe para R$ 10,00. Muitas pessoas, quando acontecem grupamento de ações, muitas pessoas, às vezes, acham que uou, estou rico, eu tinha um papel ontem a R$ 1,00, hoje está R$ 10,00. Eu faturei, ganhei demais. Só que olha lá o capital investido, continua os R$ 1,00. Exemplo de agrupamento, que eu me lembro aqui agora recentemente, temos a própria General Shopping, GSHP, ela fez agrupamento. Esses dias eu estava dando até de exemplo para uma aluna, estava estudando com ela, mostrando esse papel, ela falou, nossa, mas como é que um papel desse custa R$ 45,00? É que ela fez agrupamento. A própria Pemana também fez agrupamento recentemente, ela já custou alguns centavos, ela fez agrupamento nessa... Não, não foi nessa época não, foi aqui para trás. Nessa época, se eu não me engano, ela fez agrupamento, e aí o papel voltou lá para cima, para R$ 30,00 e tal, mas depois ela já caiu, já está em R$ 10,00 novamente. Então, esses papéis que são negociados a poucos reais ou centavos, anunciam agrupamento, que é... Aí você vai ter o quê? Redução na quantidade de ações que você tem em custódia, porém o preço unitário do papel sobe. Só que o valor final continua o mesmo. O que aconteceu com a Magazine Luiza foi o desdobramento. Recentemente nós tivemos também o desdobramento da RADL, a Raia Drogazil, a Droga Raia. No caso da Magalu, o que aconteceu? A empresa anunciou, votou, né, a Assembleia Geral Extraordinária, e votou ali positivo para o desdobramento. Ou seja, o que é o desdobramento? Eu vou pegar uma ação, eu vou dividir, no caso da Magalu, pegar uma ação e dividir em quatro pedaços, em quatro ações. Ou seja, você vai desmembrar aquela ação. Então vamos supor que você, que tinha 100 ações da Magalu, ontem, terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, ela anunciou o desdobramento lá atrás, trouxe a data, né, e hoje aconteceu, de ontem para hoje, aconteceu o desdobramento. Então ontem você tinha 100 ações, a 100 reais. Vou dar um exemplo aqui, com números redondos, tá, galera? 100 ações a 100 reais. Magalu no seu, desdobramento de uma para quatro. Então hoje você amanheceu, o mercado abriu às 10 horas da manhã, você tinha 400 ações a 25 reais. Muitas pessoas acabam assustando, porque olha apenas o preço negociado no papel. Meu Deus, ontem estava a 100 reais, foi o que eu recebi hoje, né, no WhatsApp. Lucas, pelo amor de Deus, o que aconteceu? O que eu perdi na magazine? Como é que ela me cai tanto assim? Como é que ela estava 100, agora está 25? Está louco? O que aconteceu? Calma, é isso que aconteceu. Aconteceu o desdobramento. Então ela veio, né, ontem você tinha 100 ações, sendo negociada a 100 reais, ou seja, um total investido de 10 mil reais, e agora você passou a ter o quê? 400 ações, sendo negociada a 25 reais. Só que o valor final continua o mesmo. Então com o desdobramento, acontece o quê? Aumenta a quantidade que você tem em custódia, diminui o preço unitário das ações, mas o valor final continua o mesmo. Foi isso que aconteceu hoje com o Magazine Luiza, você não perdeu dinheiro nenhum, pode ver lá no saldo total da tua conta, continua o mesmo, não desvalorizou nada, aliás, desvalorizou porque ela caiu, né, na abertura, enfim, mas não desvalorizou, né, frente aos de 100 para 25, não aconteceu essa desvalorização de 100 reais para 25 reais. Fechado? E vamos agora trazer, tá? Vamos trazer agora, peço aí que você deixe o comentário, se assustou hoje de manhã, né, você já ficou feliz com o Paranapanema, eu lembro uma vez que eu fui jantar, a gente estava ali numa mesa com vários amigos ali, e aí esses amigos, né, sabiam que eu já investi na Boas Valores, foi bem no comecinho do canal, e eles acabaram comentando que um amigo, nossa, um amigo, nossa, a mulher olhou a conta, né, estava com um casal de amigo, e esse casal de amigo comentou de um amigo deles ali, que alguém investiu numa empresa, era até Paranapanema, investiu numa empresa e ganhou muito dinheiro, né, a empresa valia alguns reais, e estava valendo ali mais de 10 reais, nossa, ficou feliz demais essa pessoa, né, aí eu falei, e era recentemente acontecido o agrupamento da Paranapanema, eu já peguei, né, eu falei, não é que ela ficou rica assim, não é que ela ganhou muito dinheiro não, mas fala para ela, para dar uma olhada, esse meu amigo, esse casal não lembrava que papel que era, né, pergunte se a Paranapanema, o código PEMAN, provavelmente aconteceu o agrupamento, fala para ela seguir a estratégia, não vender os papéis, porque na verdade o papel só agrupou, ela não está rica, não ganhou dinheiro nenhum não, então conta aqui embaixo qual é a experiência que você teve com o agrupamento e desdobramento, tá bom? E também, né, fala da Magazine Luiza aí, qual vai ser a tua estratégia, vai permanecer nela ou não, tá? E se esse vídeo foi útil também para você, deixa o like, se essa parte do vídeo foi útil, deixa o like, se inscreva também no canal, tá? E deixa os comentários aí, beleza? Bora! Então aqui eu vou trazer a análise técnica agora dela, tá? Vamos trazer a análise rápida aqui da Magalu, e aí, qual a decisão tomar, Lucas? O que você enxerga para a movimentação na Magalu? Primeiro ponto, tá, pessoal? Eu comprei ela na quinta-feira passada para aproveitar, simplesmente para aproveitar a euforia do desdobramento, a maioria dos papéis não é, não tem como eu trazer números para vocês, porque eu não tenho esse número, a maioria dos papéis, quando anuncia desdobramento, há tendência a esses papéis subirem, não só pela questão de euforia, que acontece antes, mas também depois, porque de fato o papel fica mais acessível, então quem investe na Magalu, ontem, se fosse comprar um lote cheio da Magalu, teria que colocar mais de 10 mil reais, hoje, se for comprar um lote cheio da Magalu, olha lá, você vai colocar mais de 2 mil reais, tá? Então, você toma essa decisão, tá? Você toma essa decisão após o desdobramento, talvez a altas ali depois, tá? Talvez seja a melhor ali, griteira aqui em casa, então, quando acontece, depois que aconteceu o desdobramento, ainda tem um período de alta ali até, para alguns papéis que desdobraram, pega um exemplo a própria RADL, tá? Mas o que a gente observa para a Magalu recentemente, qual foi a estratégia que eu tomei, tá? A estratégia que eu tomei foi aproveitar euforia, deu certo a estratégia, lucro no bolso, obrigado, a gente fica observando a Magalu, acha um papel interessantíssimo para análise fundamentalista, também acha um papel interessantíssimo para o gráfico diário, para análise técnica, mas o que a gente observa para ela, que é o foco da análise rápida aqui, que é o quadro que a gente tem no nosso canal Té Metas, é comentar um pouquinho sobre as movimentações no gráfico diário, do gráfico do papel, tá? A movimentação do preço nesse período de tempo. Então vamos lá, respeitando alguns conselhos da análise técnica, tá? Lembro que eu não estou trazendo aqui nenhuma recomendação, tá? Nós temos um topo, marcada aqui nessa casa de R$24, está na Magazine Luiza, e ela faz o que? O rompimento desse topo, com toda essa questão pré-desdobramento, faz o rompimento, e hoje ela marca uma correção de 1,5%. Eu que tinha estratégia de aproveitar esse euforio do desdobramento, já coloquei o lucro no bolso, tchau, obrigado. Talvez a gente pode até interpretar que o mercado também tomou essa decisão na data de hoje. O que? A gente pode entender que o papel segue em tendência de alta, porque, olha lá pessoal, está para cima, vem, corrigiu, vem, corrigiu, vem, corrigiu, vem, corrigiu, tá? Está indo, movimentos ascendentes. Tudo bem que aqui ficou de lado por um tempo, não chegou a perder as médias, não chegou a fazer um pivô de baixa, aliás, porque não perdeu esse fundo aqui, ficou de lado, e agora faz o rompimento, volta para cima. O que a gente pode entender? O que era topo, o que era resistência, agora vira suporte. Então o que eu vejo aqui para a Magalu é que a correção pode continuar para vir testar a média móvel de 8 períodos, a correção pode vir em queda para a casa dos R$24,00, ou até para essa zona de preço, marcado os R$23,80 até os R$24,30, ou simplesmente o mercado começa agora a ficar de lado, descansando, até a média móvel de 8, a média móvel de 20 chegar mais próximo do preço, para depois romper para cima e continuar o seu caminho de alta. A visão aqui para a Magazine Luiza ainda é um cenário altista, com as três médias apontando para cima, os ziguezagues ascendentes. Mas eu não descartaria uma correção nos próximos dias, nem que for uma correção lateralizada, já que nós tivemos uma queda hoje de 1.58, pelo menos um toque na média móvel de 8, até daria oportunidade para nós, para comprarmos mais Magalu, mais não, para voltar a comprar Magalu, e aí sim alinhar ela à nossa carteira de Swing Trade, para buscar operações no Swing Trade com a Magazine Luiza, tá bom? Gostaram desse vídeo? Peço para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos também, compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que talvez comentou com você, nossa, eu estou desesperado do que aconteceu com a Magalu, manda para ela para ela entender, galera, para ela entender o que está acontecendo, porque sempre tem papéis anunciando desdobramento ou agrupamento. Outro papel que eu esperava até que sairia, até antes o agrupamento do que a Magazine Luiza, é a própria Beto, olha o preço que está Beto, R$95, a empresa pode anunciar desdobramento, para tornar o papel mais líquido, mais acessível, não que o papel não seja líquido, o papel não seja líquido, mas eles podem trazer o agrupamento ali para tornar o papel mais acessível, tá bom? Eu até esperava a Beto, um desdobramento da Beto até antes da Magalu, mas a Magalu já trouxe o desdobramento, já executou o desdobramento, a Beto pegou essa pernada aqui de baixo, e por enquanto não tem nada voltado a desdobramento da Beto, tá bom? R$95 o preço das ações, fechado? Muito obrigado a todos, fiquem bem então, a gente se vê amanhã, live de abertura no nosso canal às 10 horas da manhã, tá? A gente vai olhar o mercado juntos amanhã, uma live gratuita, você se inscreva no canal, ative o sininho para receber aí, o aviso da hora que a gente começar essa live, vamos acompanhar o mercado, mais de uma hora de conteúdo para vocês na parte da manhã, diariamente, de segunda a sexta, e também na parte da tarde, às 4h15, a gente faz a nossa live de fechamento, fechou? Não esquece do like, tamo junto, valeu, tchau, tchau, fui!